Locus Chain, mais uma blockchain, mais uma empresa, mais uma plataforma que tá surgindo aí no mercado e como sempre, como todas elas fazem, mais uma plataforma com um airdrop. Então, essa plataforma aí que você tá vendo aí na sua tela, olha só, a Locus Chain, é uma blockchain que tá surgindo aí, prometendo algumas coisas de melhorias, de competição com as outras plataformas que já existem aí no mercado. Daqui pra frente, tenho certeza que muitas vão surgir. Esse mercado de criptomoedas, de blockchain, tá só no começo, só no começo. E pesquisa mundial fala que apenas 3% da população do mundo mexe no criptomoedas. Nós, eu, você, que estamos interessados nesse assunto, nós somos, vamos dizer assim, o início disso tudo. Daqui mais uns anos, com certeza, nós vamos ser os veteranos disso, nós vamos ser as pessoas que iniciaram esse processo. E com certeza é inevitável que nós estejamos dentro desses processos, dentro dessas criptomoedas, né, dessa digitalização e seremos os pioneiros nisso. Com certeza a gente vai se dar muito bem. Não agora, que isso é algo pra longo prazo, né, quando a gente tiver um pouco mais na frente. Tenho certeza que se nós não desistirmos, nós estaremos muito bem daqui mais um tempo. Então, olha só, a blockchain, o que é a blockchain? Vamos traduzir aqui. É uma plataforma, né, vamos ver aqui a introdução, de blockchain, tá? É mais uma, né, que tá surgindo aí no mercado, na qual ela traz algumas ideias, algumas mudanças, algumas tecnologias pra concorrer com todas as outras. Aqui nós temos um vídeo de introdução, você pode depois ver esse vídeo aí, eu não vou clicar, pode dar problema de redes autorais, eu não vou clicar no vídeo. Fala aqui também dos recursos que a plataforma tem aqui nesse vídeo, tá? Você também pode estar depois clicando aí, deixa eu tirar o áudio aqui. Aqui fala um pouco, né, sobre a plataforma, sobre o que é que ela é, sobre como, né, vai desenvolver esse projeto. Então, um vídeo mostrando tudo isso. E eu tenho aqui o white paper deles, também, vamos ver aqui o white paper, né, ela é de 1º de dezembro de 2021, a plataforma é que já tem há um tempo aí, né, de vida. E tem tudo aqui com relação ao white paper, inclusive bem grande esse white paper deles aqui, né, então são 62 páginas mostrando todo o projeto detalhado como funciona. E aqui na plataforma tem mais algumas coisas aqui, né, eles falam aqui que a blockchain pretende se tornar a plataforma blockchain da próxima geração. Então, eles procuram resolver problemas de escalabilidade, descentralização total e compatibilidade com outras blockchains também, né, eles pretendem, então, ser compatíveis com outras blockchains. Mais algumas coisas aqui, as tecnologias utilizadas por eles e aqui ele fala que a blockchain é uma blockchain pública que pode ser facilmente aplicada a qualquer setor que exija processamento de dados em larga escala. Eles prometem, então, um processamento de alta velocidade em larga escala. São todas, né, que estão prometendo hoje em dia. Então, tem, né, aqui um pouco mais da plataforma, os recursos da plataforma, todos são vídeos, você pode depois estar verificando, eu vou olhar um por um, pra gente, então, não demorar tanto nesse vídeo aqui. E aqui, e aqui, as redes sociais deles, né, Facebook, Twitter, Telegram. Então, vamos lá. O que que essa plataforma tá, então, oferecendo de airdrop? Né, quantos tokens, quanto valem esses tokens, o que é que eles vão distribuir, né? Tem uma vantagem essa plataforma, eles não têm aquela questão de tokens ilimitados, tokens infinitos, como muitos e-drops têm feito aí. Ah, ganha tantos mil tokens e vai indicando, vai ganhando mais, vai ganhando mais, ilimitadamente, vai ganhando mais, vai virando uma bola de neve, né? Então, eles não. Eles têm uma quantidade X de distribuição que não é muito, tá? O valor, não sei se você vai se interessar, não é muito, mas eu vou trazer aqui pra você, caso você se interesse. Olha só, então, eu vou clicar no link aí, que eu vou deixar na descrição do vídeo, você vai vir pra essa tela aqui, que fala um pouco sobre o airdrop. Faltam quatro dias, se encerra no dia 27 de abril, aqui, ó. Do dia 20 ao dia 27 de abril. Pouco tempo, outra coisa interessante, né? Esse airdrop é pouco tempo, não é aqueles airdrops de cinco, seis meses, aquela coisa absurda. São apenas uma semana, né? Apenas sete dias do airdrop. E qual a quantidade? Eles estão com uma pool de 60 mil TRX, 60 mil TRX, para distribuir. Só isso, olha só, o total da pool, 60 mil TRX. Apenas isso, não mais que isso. Então, eles já têm todo um negócio formado, e eles tiraram 60 mil, que é aquilo que eles podem gastar, que eles podem doar, podem distribuir para nós, como airdrop. Tá? E qual o valor que vamos receber? Serão distribuídos, então, 15 TRX para 4 mil pessoas. Atenção! 15 TRX para 4 mil pessoas. Apenas 4 mil pessoas vão ganhar, tá? Não vá naquele negócio de que, ah, eu vou fazer e vou ganhar. Muita gente aí na internet vem com essa conversa. Faça e ganhe. Não é bem assim, tá? Então, eu já deixo bem claro que, se você se interessar para concorrer a esses 4 mil prêmios, né? Que vão ganhar essas 4 mil pessoas, é muita gente, né? Tem uma grande possibilidade de um de nós ser sorteados, com certeza. E esses 15 TRX, que vai ser ganho para as 4 mil pessoas, não vale muito não, tá? Vale a pena cerca de um dólar, um dólar e um pouquinho. Já fiz as contas aqui. Vale um pouco mais de um dólar, né? Mas eu, pessoalmente, já vou fazer, porque um dólar serve, né? Ganhar um dólar já serve. Aí são quatro, cinco reais. Dá um dólar aqui, um dólar ali, um dólar lá. Amar um dólar em outro airdrop, peça que nós já temos, né, bastante moeda, tá bom? Então, se você quiser fazer, como faz? Você vai vir aqui, então, aqui embaixo, nessas, em todas essas entradas que eu tenho que fazer, né? São oito maneiras para entrar aí no airdrop. Então, você vai fazer o seguinte. Primeiro, seguir o Locoshen no Twitter. Você vai clicar aqui. Vai seguir no Twitter. Vamos lá, então, seguir. Pronto. Dá um continue e ele já dá o ok aqui, tá? Lembrando que você tem que fazer o login primeiro, né? Com uma dessas contas aqui, tá bom? Você faz o login com uma dessas contas e continua. Seguir também a BlogCK aqui no Twitter. Vamos seguir aqui no Twitter. Seguir. Pronto. Vamos, então, retweetar esse Twitter aqui que eles pedem para retweetar. Eu vou clicar, então, aqui para retweetar. Ele vai dar um erro aqui. Você dá um ok. Ele vai abrir aqui na tela o retweet. Você clica em retweet. E aí é só vir aqui embaixo e retweetar. Pronto. Aproveita para curtir também. Vamos voltar lá e continue. Próximo é se juntar a esse grupo do Telegram aqui. Vamos se juntar aqui a esse grupo do Telegram. Sobre escrever. E já está no grupo do Telegram. Continue. Ele vai dar um ok aqui. Se juntar a esse outro grupo aqui do Telegram. Vamos também. Vamos lá. Se juntar aqui a esse próximo grupo do Telegram. Se inscrever. E aí já está ok. Vamos voltar. Dar um continue. Vem aqui também a esse... Mais esse terceiro grupo aqui do Telegram. Vamos se juntar também. É muito grupo do Telegram. Grupo do Telegram. Um bocado de grupo do Telegram. Mas vamos lá. Vamos entrar aqui no grupo do Telegram. Pronto. Deixa eu ver se já está aqui mudo. Já está. Vamos continuar. E aqui enviar a sua carteira TRX. Você vai clicar. E a carteira TRX. Três formas de você pegar a sua carteira TRX. Tá bom? Três formas. Na Trust Wallet. Você entra na Trust Wallet. Vai lá na rede TRX. Seleciona a rede. Copia o endereço e traz pra cá. Vai na MetaMask. Vou mostrar aqui. Aqui ó. MetaMask. Você coloca aqui. Deixa na rede Smart Chain. Você vai vir aqui em Importar Tokens. Você vai colocar o contrato da TRX aqui. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Você pode pegar na CoinMarketCap também. E adicionar token. E ele vai vir pra cá. Então tá aqui. TRX. Aí você apenas copia o seu endereço aqui em cima. Olha só. Copia aqui. E traz pra cá. E cola. E a outra forma. É você entrar na Binance. Vou mostrar aqui também. Na Binance. Você entra lá na sua conta da Binance. Se você não tiver. Eu vou deixar o link aí. Pra você se inscrever. Você vem aqui na sua carteira. Depositar e sacar. Ele vai abrir. Então a opção pra depositar e sacar. Vou pesquisar aqui a moeda. TRX. Aqui a Tron. TRX. Vou colocar depositar. Venho aqui. Seleciono a rede. A rede da Smart Chain. Aqui ó. BEP 20. E aí. É só você copiar aqui. Ou clica aqui pra copiar o endereço. Aí leva lá o bot e cola aqui. Tá bom. Então essas três formas. Pra você copiar o seu endereço da TRX. Trasholet. Metamask. Ou na Binance. Terminar. Você envia. Continue aqui. Pronto. Então já tá feito. O airdrop. Pra você estar concorrendo. A esses 15 Trons. Entre 4 mil pessoas. E aqui o seu link de referência. Se você quiser indicar. Convidar mais algum amigo. Lembrando que essa indicação aqui. Não vai lhe dar mais TRX. Tá. Você indica. Nós indicamos aqui no canal. Eu trago tudo que é informação. Tudo que eu consigo aqui. De possibilidade de ganho de renda extra. Eu trago pra compartilhar com vocês. Esse aqui. A gente não ganha mais nada com isso. A gente já indica. Pra que todos façam e concorram a esses 15 Trons. Tá bom. Então. Se você gostou. Desse conteúdo. Mais um conteúdo aí. Que estamos trazendo para o canal. Deixe seu like aí. Se você não é inscrito. Se inscreva aí no canal. Caso você tenha gostado. E queira nos seguir. Daqui pra frente. E também se quiser. Comentar. Deixar seu comentário. Deixar uma dúvida. Perguntar alguma coisa. Senta-se à vontade. Pra fazer isso aí. Nas perguntas. Tá bom. E nós procuraremos responder. A todos na medida do possível. Mais uma vez. Obrigado. E voltamos. Amanhã. Ou mais tarde. Se aparecer alguma novidade. Antes disso. Com o próximo vídeo. Com mais notícias. Mais projetos pra vocês. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho